Araguaína iniciou a implantação do programa consultório na rua. Uma equipe percorre pontos da cidade como a rodoviária, região da ferinha, praças, rodovias e ruas. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso à saúde para as pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade social. Essa população é estigmatizada, fica acanhada em procurar atendimento nas unidades básicas pela situação em que se encontra e a forma como as pessoas na fila de espera olham para elas. Então nosso principal objetivo é quebrar essa barreira entre eles, a sociedade e o atendimento. Explicou o técnico de enfermagem do programa John Magno. Araguaína é a segunda cidade do estado a implantar o programa consultório na rua, que é formado por quatro profissionais, técnico de enfermagem, enfermeira, assistente social e um agente social. De forma itinerante, a equipe percorre a cidade procurando atender em loco as pessoas em situação de rua, de segunda a sexta-feira, no período diurno, conforme a demanda. Os atendimentos realizados pelos profissionais vão desde curativos, verificação de pressão, glicose, batimentos cardíacos, avaliação integral do paciente, entrega de medicamentos, agendamento de consultas nas UBSs e encaminhamentos médicos ou para a rede de apoio como o CAPES, Centro de Atenção Psicossocial, entre outras instituições. O programa é uma iniciativa da atenção primária à saúde do município. A Rosicléia Gomes está na cidade há 15 dias. Desde que chegou, vive com frequência na região da rodoviária. Foi no local que ela encontrou suporte para o seu ferimento na perna. Acabei me ferindo e eles fizeram um curativo. Me trouxeram um almoço e eu preenchi uma ficha. Fui muito bem atendida, pois eu não sou daqui e me indicaram uma praça para eu tomar banho. Além do suporte à saúde, as pessoas em situação de rua também recebem orientações sociais dos profissionais. Estamos aqui para assegurar a eles dos benefícios que possuem, como aposentadoria, Bolsa Família, da rede de apoio que possui e indicar para o banho solidário. Enfim, dar todo esse suporte, afirmou o assistente social Coracy de Fátima. E aí 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 E aí